Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E quem não gostaria de ver aquela premissa do jogo Arkham Origins em filme? Hoje vamos voltar àquele formato de vídeo que fizemos há algum tempo atrás, onde nós falamos de vilões do Batman que merecem filmes. O do primeiro vídeo foi do meu amado vilão ventrílogo, aproveitem para olhar este vídeo depois. E para este segundo vídeo eu resolvi escalar como vilão, ou melhor, vilões, o pinguim, o máscara negra e o grande tubarão branco, que são os grandes chefes da máfia de Gotham. Então, mas o que esses grandes mafiosos têm a ver com o jogo Arkham Origins que eu falei no começo? Bom, como alguns de vocês devem lembrar, nesse jogo prelúdio dos jogos Arkham, temos o Batman tendo que combater diversos mercenários durante uma noite só. Isso porque o Máscara Negra colocou uma recompensa para quem matasse o morcego. Ao longo da noite, além do Batman ter de encarar esses mercenários, ele também tem que lidar com seus traumas pessoais. E também alguns dos vilões mais clássicos de heróis, como o Coringa e o Chapeleiro Louco. Essa premissa do jogo é muito interessante, e como ela tem como vilão principal um mafioso de Gotham Máscara Negra, eu gostaria de estender esse leque um pouco mais nessa proposta de filme. Bem, o submundo de Gotham nunca foi muito explorado nos filmes do Batman e também nunca foi um tema principal nele. Assim, a minha ideia é juntar três grandes figuras dessa parte de Gotham como os vilões desse filme. E iremos com Máscara Negra, o Pinguim e o Grande Tubarão Branco. A começar que eu tirei essa tríade da revista All-Star Batman, onde os três atuam juntos. E olhando os três se divertindo e conversando entre si, me chamou a atenção como essa química é boa. Além disso, o Máscara Negra e o Grande Tubarão Branco teriam um grande destaque no visual. Eles poderiam ter um bom trabalho de maquiagem, como vimos em filmes como Star Trek Sem Fronteiras. Eles certamente ficariam muito legais nas artes de divulgação do filme. E claro, a presença do Pinguim, o vilão mais conhecido, atrairia o público mais geral que não é muito ligado em quadrinhos. Só ficaria uma dúvida se o Pinguim desse filme teria um visual mais clássico, parecido com o Danny DeVito no Batman Retorno. Ou um Pinguim mais jovem, como vimos em Gotham ou nos jogos do Batman da Telltale. E assim como no jogo, esses três grandes chefes da máfia iriam se unir para derrubar o Batman. Enquanto eles unem seus recursos e contratam seus mercenários, teríamos a apresentação de cenários deste lado de Gotham. Mostrando cassinos, boacos como a do Pinguim, armazéns, escuderios secretos, mansões, algo bem poderoso de chefão. Enquanto se desenvolve a personalidade de cada criminoso. E para tentar mudar um pouquinho a história que tem no jogo, esses chefões do crime poderiam ter algum tipo de aposta que envolvem quem mataria o Batman primeiro nessa noite. Então cada um deles teria sua própria equipe de mercenários contratados. Em uma noite, quem tiver conseguido matar um morcegão, levaria esta aposta milionária. E poderíamos ter quênios de vários outros vilões dentro do universo Batman. Como o Exterminador, a Lady Shiva, o Bane, o Crocodilo, o Salomon Grundy e claro, o nosso eterno ídolo, o Rei dos Condimentos. Dessa forma, enquanto vemos o Batman travando batalhas com esses mercenários, também acompanhamos esses três mafiosos coordenando isso. E seguramente tentando cometer alguma traição entre eles. Algo clássico nos filmes de máfia. E do lado do Homem-Morcego, o elenco coadjuvante dele pode ser parecido com o do jogo. Com o Mordomo Alfred e a polícia de Gotham na forma do Comissário Gordo. Um extra que poderemos ter no filme é a presença da Mulher-Gato. A forma como a Ladra às vezes pode ser aliada ou inimiga combina com a temática de filmes de máfia. E não podemos esquecer da ideia genial que tem no jogo, que essa noite onde o Batman é caçado, ela se passa numa véspera de Natal. Assim, teríamos todo aquele clima cheio de simbologias e o visual de uma gota enquanto neva. E que traria aquele fator nostálgico do filme Batman Returns. Enfim, esses três grandes chafões do crime como vilões, trariam uma história mais pé no chão no Batman. Algo que agrada os fãs. Com temática de filmes de máfia, como O Poderoso Chafão ou Os Bons Companheiros. E assim como esses chefes do crime poderiam ser vilões em um filme do Batman. O que achou dessa ideia? Que outros vilões vocês acham que poderiam ganhar um filme? Deixe a sua opinião nos comentários. E como sempre, muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se inscreva no nosso canal pra ficar sabendo dos nossos vídeos mais recentes. Até mais, gente. Tchau, tchau.